Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje vou trazer aqui algumas notícias importantíssimas. A primeira delas é que, infelizmente, tive um problema aqui na minha casa do gás. O gás acabou e eu estou aqui, mas o meu marido, debaixo de umas temperaturas bastante desconfortáveis. 28 graus Fahrenheit, 2 abaixo de zero Celsius. Definei para a companhia de gás porque o sistema do gás da minha casa é automático. Quando começam a ficar as garrafas meias vazias, eles têm lá um sistema que sabem que as garrafas estão meias vazias e vêm cá encher as garrafas sem que a gente precise de estar com o olho nelas. O que é que aconteceu desta vez, eu não sei. O que eu sei é que, pela graça do Altíssimo, nós tivemos que regressar mais cedo aos Estados Unidos da América porque se nós viéssemos, porque estávamos marcados para vir hoje, íamos chegar a casa hoje à noite e, provavelmente, já íamos ter alguns arrebentamentos de água na encarnização porque as casas, quando estão debaixo de frio extremo, uma das coisas que acontece é que os pipes, que são os canos de encarnização, começam a arrebentar. Chamei para a companhia ontem, eles disseram que iam pôr em 24 horas o gás e ainda estou à espera agora, são 5 horas da manhã, chamei para eles às 2 da manhã, disserem que estavam fechados, tínhamos que chamar a partir das 8 horas e é assim. Isto é aqui nos Estados Unidos da América. Agora, de tudo na nossa vida nós pudemos tirar uma lição. Quero dizer a vocês que não é nada confortável estar com frio, 2 abaixo de zero. E, então, será que você tem um sistema de calor na tua casa? Não dependa do elétrico nem do gás. Depende da maneira antiga, faça uma lareira na sua casa. Já disse isso centenas de vezes. Eu tenho uma lareira, mas é elétrica aqui nesta casa. Por isso, estou me preparando com métodos antigos naquela outra casa que eu comprei lá em Portugal. Mas, queridos irmãos, tenho aqui notícias importantíssimas, cantíssimas e eu espero que você esteja inscrito no Rumble. Pois vocês não sabem que eles estão preparando uma nova onda para 2025 a 2028. Olha, aqui está o, como é que é dizer? Olha, another coisa, another coisa. Outra coisa e outra, já sabe, aquela que está em andamento agora já está perdendo credibilidade. E, então, dizem que vai começar 2025 a 2028. Para você que pensa que tudo já passou, pense duas vezes. No Rumble, acabei-te por um vídeo em que explica lá... Como é que é dizer? Deixa eu ver aqui. Olha, uma nova e mais agressiva de 2025 a 2028. E aqui tem um vídeo. E naquele vídeo, lá no Rumble, aparecem pessoas da alta sociedade falando acerca dessa tal coisa que vai vir 2025 a 2028. Quero dizer a vocês que, se vocês pensam que tudo acabou, estou trazendo provas que não acabou. Voltando às temperaturas, meus irmãos, dizem aqui... As temperaturas caem à medida que uma tempestade de inverno severa explode nos Estados Unidos, rujnando viagens e provocando declarações de emergência. Imaginem só agora que as pessoas vão, portanto, viajar mais por causa que é época natalícia. E, claro, meus irmãos, foi nesta altura exatamente que a minha casa ficou sem calor. Também quero dizer a vocês que, antes de ontem, depois de pôr o vídeo que eu pus aí, o último vídeo sobre o tsunami, o meu computador, pifeu, pifeu, levei aqui tanto tempo, orei tanto ao Senhor e disse, Oh, Pai Santo, eu não quero comprar um outro computador. Nem tenho tempo de levar este computador para arranjar, pela graça do Altíssimo. E fui step by step e consegui trazer o computador de novo. É claro que o meu computador já é antigo, mas tudo indicava que eu ia perder todas as informações que eu tenho gravadas neste computador. Meus queridos irmãos, mais uma vez, não sei se você é assinante no Rumble. Por favor, se você não é assinante, assine-se lá, irmãos. Não é, não se paga nada, é de graça. Que eu tenho tantas informações e eu vou começar a traduzir os vídeos da Celestial. Não é o vídeo, é a página do blog dela. E eu vou trazer muitas informações sobre aquela coisinha que a gente sabe. Muitas, você não imagina. Portanto, se você quiser assinar-se lá, por favor, faça-o. Aqui tem muitas coisas que eu nem posso abrir o coisa que, de repente, pode ser alguma coisa que eu não posso por aqui. Vou deixar por aqui. Vai ser mesmo um vídeo pequenino. E também quero dizer a vocês que eu estou bastante ocupada, mas eu quero fazer o possível para pôr todas essas informações, para que você possa ver, possa se preparar. Mais uma vez, o meu apelo hoje é, será que você tem um método de aquecer a sua casa? Meus irmãos, uma coisa que eu posso vos dizer. Não é nada confortante a gente passar frio. Se vocês me vissem aqui, eu tenho três soeiras por cima de mim. Duas soeiras, uma delas é mesmo de fazer ski. E as outras duas que eu tenho, porque eu estou cheia de frio. E isso é uma pessoa bastante calorenta. Eu estou cheia de frio. Vai vir temperaturas extremas. Vai vir novas ondas. Oh, novas ondas, grandes e severas. E eu estou aqui para vos alertar, para que você se prepare, porque grandes coisas vão vir. Devei terminar por aqui. Por favor, se você assinou-te no Rumble, por favor, veja. Também veja os vídeos do Atalaia Verdade Libertará. Porque lá, falando sobre... Agora está onde lá as profecias do David Wilkinson. E o David Wilkinson, lá naquelas profecias que o senhor deu, em 1973, diz que o clima vai ser o maior inimigo do homem. O clima, naquela altura, ele não sabia que o homem podia modificar o clima. Pois é, meus irmãos, estamos cercados por todos os lados. E a única proteção é a proteção divina. Que o Artíssimo vos abençoe. Fiquem na paz do Criador dos céus e da terra. Fiquem na paz do Criador dos céus.